te contar uma historinha de 94 manda ver toda a copa a comissão técnica da seleção brasileira devia ter 5 ou 6 caras, era o Parreira o o Zagallo o Zagallo, o professor Moraci Santana aquele preparador de barba, que foi aqui da portuguesa mas é carioca, esqueci o nome dele o massagista e o roupeiro, o roupeiro era o Chimbico o massagista agora eu não lembro o massagista acho que era o o nocaute Jack nocaute Jack, exatamente e eu fui com a seleção no mesmo voo da Varig para Los Angeles 20, 25 dias antes da copa e a seleção ficou ali na Califórnia eu fiquei em San José, que era a maior cidade mas ela treinava na Universidade de Santa Clara e tudo coisa de 5, 10 quilômetros uma cidade para outra e nos primeiros treinos o professor Moraci Santana foi fazer um alongamento no Romário e aquilo era uma novidade o que é o alongamento para quem não sabe, para quem está nos vendo é um exercício que é mais há um ponto de estresse no corpo no músculo no osso do atleta para que ele possa através dessa fricção relaxar e dar uma sensação gostosa então terminou o treino na Universidade de Santa Clara o professor Moraci Santana fez um uma sessão de alongamento especial para o Romário tinha uns colchonetes lá na entrada do vestiário o vestiário parecia vestiário de campo de várzea você calcula e eu estava por acaso perto o professor Moraci se dedicou e o Romário gostou demais e depois quem me contou também foi o professor Moraci mas no outro dia terminou o treino e o Romário chegou para ele professor e aí não vai ter aquele troço lá era o alongamento que ele queria aí o professor Moraci falou para ele olha Romário eu vou fazer o alongamento em você mas você tem que me prometer que vai fazer um gol por jogo aí o Romário pode esperar que o primeiro gol que eu fizer eu vou abraçar o senhor não vai ser nem o Parreiro o Zagaro vai ser o senhor e dito e feito rapaz você pega a história primeiro gol do Romário ele foi lá abraçar o Moraci Santana depois abraçou os jogadores o Parreiro e tal por causa de um simples alongamento olha porque nós estamos tratando de seres humanos né o atleta além de espetacular famoso glamuroso é um ser humano né e eu acho Thiago fiquei muito feliz em ler esse seu livro Biografia das Copas porque você trata tecnicamente é um histórico aqui de partida por partida brother é um trabalho exaustivo e você colocou poesia colocou paixão colocou amor que todos nós sentimos pelo futebol queria te cumprimentar muito por esse trabalho ó disse ontem lá no meu programa debate bola da Transamérica e vou repetir outras vezes sempre que me perguntarem bambambam brother muito obrigado Marcio não tenho nem como te agradecer mas eu acho que isso retrata muito a nossa paixão né pelo futebol porque aí nós temos as informações das escalações da seleção eu sou tão chato que eu até eu coloco até a grade de programação da televisão quais emissoras de TV transmitiram cada um dos jogos do Brasil desde 1970 né eu acho que isso isso faz parte ou ajuda a nossa memória afetiva né porque as pessoas vão olhar eu assisti a final da copa de 78 com a minha família então você vai lá em 78 você vê lá Holanda e Argentina e aí você vê quais emissoras que transmitiram a Tupi a TV Cultura a Record a Gazeta enfim a Bandeirantes né eu acho que isso é muito legal ajuda na na nossa viagem no tempo e nós seres humanos somos feitos né somos movidos por emoção e a copa do mundo nos traz emoção por isso que a copa do mundo é tão legal né a copa do mundo faz com que a gente pare a nossa vida pra assistir o futebol isso não necessariamente acontece nos outros períodos do ano tem os times enfim a gente é fanático pelos clubes de futebol também mas a copa do mundo é muito especial né